Olha o toque do Neto pro Pichote, Neto de novo, ganhou o Zuiga, vai embora, vem Costa Rica, contra-ataque, gol da Costa Rica! Agora eu quero ver a repetição pra saber se foi de propósito ou contou com a sorte danada o Zuiga. Vamos ver agora, ele conseguiu roubar, foi embora, agora! Foi de propósito, Marcelo Rodrigues, que pintura do Zuiga! Fez a roubada, fez a manivela e tocou de letra, é uma manivela com complemento de letra, sensacional, gol espetacular, muito difícil de executar. Ainda mais na seleção brasileira! É verdade!